A morte de minha mãe intensifica ainda mais o nosso pacto em vida. Um nó de silêncio. Amá-la é esvaziar-me de palavras, sorvendo as angústias de quem sabe-se encarne. Num ritual cumpro o amargo não dizer. Experimento a saliva dos beijos engolfados pelos holofotes insignificantes dos sussurros. Provo da solidez de quem se petrifica na fala mortificada do pai, que sentencia o nada a saber do outro. Engulo palavras mortas e me basto em dois dedos de silêncio, à espera de alguma letra. Me encontro com os mortos, revivo as perguntas sem respostas e faço contra-luz à noite. Reconheço as entrelinhas que pulsam nas pausas das lápides. Neste muito pouco, sobrevivo. gosto mas que tem umrezão das lápide que publicam. Bom dia a hora. Obrigado.